Oito importantes benefícios do salmão para a nossa saúde. O salmão é um dos mais nutritivos alimentos do planeta. Este peixe gorduroso é rico em nutrientes e pode reduzir os fatores de risco para várias doenças. Também é saboroso, versátil e amplamente consumido. Apesar de muitos desconhecerem seus benefícios e apenas devorá-lo pelo seu excelente sabor. Aqui estão oito incríveis benefícios impressionantes para a saúde ao comer o peixe salmão. Número 1. O salmão é uma das melhores fontes de ômega 3. Os ácidos graxos EPA e DHA, ao contrário da maioria das outras gorduras, as gorduras ômega 3 são considerado essencial, o que significa que você deve incluir na sua dieta, pois seu corpo não pode criá-los. Quanto à quantidade de peixes que devemos comer, sugerimos consumir pelo menos duas porções de salmão por isso pode ajudar a encontrar o seu ácido graxo ômega 3 que seu corpo precisa. O salmão é rico em ácidos graxos ômega 3, de cadeia longa que mostraram reduzir a inflamação e diminuir a pressão arterial e diminuir o risco outros fatores para doenças. Número 2. O salmão é rico em proteína de alta qualidade, como gorduras ômega 3. A proteína é um nutriente essencial que você deve incluir na sua dieta. Uma porção de salmão contém 22 a 25 gramas de proteína. O seu corpo necessita dessa proteína que protege a saúde óssea, previne a perda muscular, entre outras coisas. Número 3. O salmão é uma excelente fonte de várias vitaminas, entre elas está a vitamina B, que é necessária para a produção de energia, controlando a inflamação e protegendo a saúde do coração e do cérebro. Número 4. O salmão é bastante rico em potássio. É importante relatar que o salmão contém mais potássio do que uma quantidade equivalente de banana, que fornece 10% do RDI de potássio. Ajuda a controlar a pressão do seu sangue e também reduz o risco de derrame. 100 gramas de salmão fornecem 11 a 18% do RDI de potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e prevenir excesso de retenção de líquidos. Número 5. O selênio é um mineral encontrado no solo e em certos alimentos. É contemplado a existência de uma parte significativa desse mineral no salmão. Seu corpo só precisa de tempo e uma certa quantidade suficiente dele na sua dieta. É importante consumir esse peixe, pois uma porção de 100 gramas de salmão fornece 59 a 67% do RDI de selênio, um mineral envolvido em proteger a saúde óssea, melhora a função da tireoide e reduz o risco de câncer. Número 6. Consumir salmão pode ajudar a proteger contra doenças cardíacas, aumentando os níveis de gorduras boas, ômega 3, diminui os níveis de gorduras lamia e redução de triglicerídeos. Pesquisas sugerem que quando existe o equilíbrio desses dois gordurosos ácidos estamos fora do risco de doenças cardíacas. Em um estudo de 4 semanas entre homens e mulheres saudáveis, consumindo duas porções de salmão de viveiro por semana, aumentou os níveis de ômega 3 no sangue em 8 a 9% e diminuição dos níveis de ômega 6. Descobriu-se também que ao consumir salmão e outros peixes gordurosos conseguiu-se reduzir os níveis de triglicerídeos e aumentar os níveis de gorduras ômega 3 mais do que os suplementos de óleo de peixe. Número 7. Consumir salmão com frequência pode ajudá-lo a perder e a manter o peso. Incorporando o salmão à sua dieta semanal resultou em controle de peso, pois reduz o apetite, aumentando o metabolismo, a taxa de aumento da sensibilidade à insulina e diminuindo a gordura da barriga. Número 8. Um número crescente de estudos sugerem que incluir salmão em sua dieta pode melhorar o cérebro. Ao fazer do consumo frequente de salmão uma rotina em sua vida, vai sentir que ajudam a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Estudos também sugerem a proteção da saúde do cérebro fetal na gravidez. O salmão é, sem dúvida, um excelente peixe para auxiliar em problemas relacionados na diminuição de memória advindos com a idade. Estamos sempre preparando novos vídeos com dicas de saúde. Torne-se uma pessoa informada inscrevendo-se em nosso canal. Para ficar atualizado com nossos conteúdos, ative o sininho, e depois vai em todas. Clique em gostei e deixe seu comentário. E, até breve em mais um vídeo vídeo de GCM Vida Saudável.